Me fez a vida um paraíso Fiquei na esperança de te encontrar Vim ou lembrança do teu olhar A doçura é minha Sorriso, eu sei Que fui culpado por te perder Eu não queria me arrepender Mas estou mais que arrependido Quero te voltar pra mim O sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu perdão Vamos lá, galera! Volta, coração Quero te voltar pra mim O sabor do seu beijo Ainda sinto que sou o desejo do seu coração A minha felicidade Vai depender do seu perdão Ainda sinto que sou o desejo do seu coração Tchau, tchau.